Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu venho apresentar a nova loja que é parceira do canal e eu vou apresentá-la para vocês aqui, pois vocês vão poder estar comprando com segurança produtos importados, ou seja, produtos com preço menor do que são oferecidos no mercado brasileiro. Você entra aqui no primeiro link da descrição e você clica aqui no idioma português para facilitar suas compras e você vai encontrar eletrodomésticos, celulares, equipamentos para PC e tablet, eletrônicos, computadores e redes, ferramentas, vestuário, tudo de interessante para você. Muita novidade aqui com preço muito mais barato do que é oferecido aqui nas lojas no Brasil. Tá ok meus irmãos? Então eu desejo a vocês muita paz, muito axé e boas compras. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um ritual prático para que todos vocês possam estar vindo a criar e fazer esse ritual e ter para vocês essa ferramenta abençoada, auxiliando vocês na sua caminhada diária. Antes de explicar para vocês como é feito o processo e o que é, eu vou relembrar vocês de algumas coisas e vou falar o motivo do porquê que eu estou fazendo esse ritual e ensinando a vocês. Vocês viram que recentemente nós tivemos uma greve de caminhoneiros que parou o Brasil. Esses caminhoneiros eles lutaram, foi a primeira manifestação de luta pelos nossos direitos, pelo menos eu acredito assim, por todos os abusos que estão acontecendo em relação ao nosso poder político, a nós. Então, não é somente esse problema, tem questão de violência, necessidade na saúde, em todas as áreas nós estamos com dificuldades. E muitas das vezes nós não sabemos como proceder, como agir, o que nós podemos fazer para tentar auxiliar nesse momento de dificuldade. Sempre podemos fazer correntes de oração, sempre podemos fazer meditação, doação de energia e eu vou estar mostrando para vocês isso como todos, hoje, vou mostrar para vocês hoje como todos podem vir a ajudar de uma forma mais prática. vocês podem estar, vocês aliás já estão participando desse ritual, mesmo no momento que você vir, seja a hora que for, você está participando desse ritual, você vai poder sempre auxiliar este ritual, como também vai poder criar o seu próprio. Então, isso é uma ação, como eu sou um terapeuta e um bruxo, eu utilizo a minha magia, para auxiliar a mim e auxiliar ao todo e auxiliar vocês também, meus irmãos. Muitas pessoas ao ver esse vídeo vão reclamar comigo, principalmente alguns amigos que são bruxos, por que eu estou abrindo dessa forma. Eu acredito que quanto mais conhecimento você dá, mais conhecimento você recebe. E é por isso que eu estou ensinando a vocês esse ritual e mostrando e convidando a todos a fazer parte desse meu ritual também. Vamos auxiliar com esse ritual, vamos auxiliar o nosso país, vamos auxiliar a nós mesmos, participando do meu ou criando o seu, eu repito. É de uma forma muito simples e da forma que eu vou mostrar para vocês, é uma forma segura de fazer isso. Uma forma tranquila. São várias formas que se tem de fazer o mesmo ritual. Eu vou estar mostrando para vocês a forma que eu vou utilizar e a forma que eu vou manter esta magia funcional até o momento que eu quiser acabar com ela. Tudo com segurança. Existem várias outras formas explicadas na internet, você pode ter a liberdade de procurar saber e querer tentar. É um direito seu, meu irmão. Mas aqui no canal, eu sempre vou pregar as melhores formas e as formas mais seguras para quem é praticante e para quem não é praticante. Quem deseja fazer um teste, por exemplo, para ver se consegue alguma melhoria na própria vida. Tá bom? Meus irmãos, hoje nós vamos criar uma forma pensamento. Uma forma pensamento com uma função. Essa forma pensamento com uma função, vamos lembrar há um tempo atrás, que várias vezes no canal, nos vídeos mais antigos principalmente, eu falei sobre formas pensamento. São formas pensamentos, são seres vivos que podem ter consciência ou podem não ter consciência que nós, como co-criadores divinos, nós criamos. Nós criamos várias formas pensamentos conforme os nossos pensamentos e emoções. muito de nós cria formas pensamentos negativas devido a emoção negativa de um dado momento e eu professar de palavras negativas. Mesmo que você não faça isso de forma consciente, você cria de forma inconsciente, porque nós estamos sempre co-criando realidade. Sabendo disso, que nós sempre estamos co-criando realidade, nós fazemos o tempo todo. Então, por que não podemos fazer uma, criar uma forma pensamento, criar essa forma pensamento de forma consciente e dar uma função positiva a ela? É exatamente o que nós vamos fazer hoje. Existem outros tipos de magia, que são diferentes da minha, que utilizam uma nomenclatura diferente para essa forma pensamento. Elas utilizam o nome de servidor. O que é um servidor? É uma forma pensamento que recebe energia e direciona essa energia para algum determinado fim. Então, hoje, eu vou estar mostrando para vocês. A ritualística inicial que eu estou utilizando, eu estou utilizando uma vela branca para ser a primeira energia que ele vai estar recebendo, untada com azeite, e somada à vela branca está uma vela vermelha. Segundo o que eu acredito, a vela vermelha potencializa a energia da vela inicial. Ou seja, se eu acendo uma vela branca, se eu acendo uma vela verde para o Xossi, uma vela amarela para o Xun, e coloco uma vela vermelha dando a função, a vela vermelha, de potencializar aquela energia, assim é feito. Porque dentro da magia, eu creio que as cores influenciam muito e as funções que você se denomina a um determinado objeto, no caso a vela vermelha, tem a função de potencializar qualquer outra vela com determinada função que eu tenha dado, ou que eu tenha encaminhado para alguma entidade, ou orixá. O servidor, ele tem que ser tratado de... como um... uma deidade? Muitas vezes não é necessário você tratar ele como uma deidade, como um orixá, como uma entidade. Mas é interessante você, de forma carinhosa, sempre energizá-lo. Sempre dar o carinho a ele. Sempre dar uma palavra positiva, porque um servidor é um servo seu. Uma forma a pensamento criado com a única função de te auxiliar. Se você vai criar alguém que vai te auxiliar, você vai tratar ele mal, não utilize a palavra escravo, de forma nenhuma. É alguém que te serve. Uma energia que vai estar te servindo. Então, você vai alimentar ele com energias negativas? É claro que não. Você vai sempre tentar dar o melhor para ele, para que ele possa estar tendo a função dele de dar o melhor para você. Vamos lá. Agora, os passos para criar um servidor. O primeiro passo para você criar um servidor, criar essa forma a pensamento, seria o objetivo dele. O objetivo. O que ele vai fazer para te ajudar? Meus irmãos, este aqui é o servidor Union. Eu criei ele com as seguintes funções. Enviar energia para a Aruanda. O porquê que ele está enviando energia para a Aruanda? Porque toda vez que ele for alimentado, que ele tiver energia, ele vai estar destinando energia para a Aruanda. Como eu não sei o que é melhor para o Brasil, eu não tenho consciência se seria melhor o nosso presidente sair da presidência e assumir outro. Eu não sei qual seria a melhor questão para ser tomada para a saúde. Eu não tenho esse conhecimento. As nossas irmãs em Aruanda têm. Então, essa energia é para que seja enviado para a Aruanda, para que essa energia possa estar auxiliando a todos os trabalhadores espirituais que cuidam do nosso país e que cuidam de nós. Essa é a função, uma das funções do Union. Uma segunda função do Union. Que todo o conteúdo que é criado aqui na Rádio Reforma Interna, tenha uma melhor fluidez, uma melhor flexibilidade para que seja entendido por todos aqueles que o ouviram. A outra função do Union. Ele tem a função de proteger o João. Por quê? Porque toda energia negativa que é enviada ao João, de pessoas que não gostam da rádio, de pessoas que são contra o João, está passando conhecimento de forma aberta, então, todo bruxo, ele tem que ter a sua proteção. Então, uma das funções do Union vai ser a minha proteção. E ele terá outras. Mas essas são as três principais funções dele. Mandar energia para a Aruanda, auxiliar que todas as pessoas que vejam o conteúdo da rádio tenham o entendimento dele também, e me proteger. Mas vocês entendam que só o fato de estar criando uma ferramenta energética com a ajuda de vocês, para estar enviando energia para a Aruanda, direcionada para a função de melhoramento do Brasil, quanta energia vocês podem estar doando para que nossos irmãos espirituais tenham mais força para atuar no auxílio, na cura, vamos colocar dessa forma, de toda a negatividade que está influindo sobre nós. Meus irmãos, eu não dormi dois dias durante esse processo, sentindo toda a energia negativa que estava à volta. Vamos lá, a segunda função, a segunda questão para criar um servidor, perdão, seria o propósito dele. Eu já falei os objetivos dele, agora qual é o propósito? O propósito do servidor é muito similar ao objetivo. O propósito de vida, de existência dele, vai ser enviar energia para a Aruanda, transmutar energia negativa em positiva, entre outras funções que eu posso estar vindo a agregar a ele no futuro. Mas no momento, essas eu quero falar para vocês. Terceiro passo para você criar um servidor, dê um nome a ele. Por que o nome dele é Union, como eu apresentei? Ele significa a união entre nós, carnados e Aruanda. E a lei maior, que é o amor que rege Aruanda. É isso que esse símbolo que o Union está apresentando representa. Dê uma forma a ele. Vamos dar uma forma ao nosso servidor. Essa é a forma que vocês estão vendo a ele. Um quadro. Eu coloquei ele dessa forma, porque é uma forma acessível que eu vou estar olhando sempre para ele e fazendo os processos de energização devidos para o Union. E ele também é necessário, nesse quarto passo, que ele tenha uma forma física. Pode ser a forma física que você quiser. Um espelho, um quadro, um copo. O que você quiser, você pode estar utilizando de forma física para ele. Para quem é bruxa, é como se fosse o mesmo princípio do Golem. Só que não vai ser um espírito, um daimon que vai estar ali. Que vai estar sendo abrigado no Golem. Mas sim, uma forma pensamento que você criou. Agora nós vamos determinar, o próximo passo é determinar qual vai ser a fonte de energia que o servidor vai ter. Como ele vai ser alimentado energeticamente? No caso do Union, ele vai ser alimentado toda vez que alguém expirar, ou seja, soltar o ar, e toda vez que alguém piscar. Você pode fazer a alimentação do servidor de várias e várias formas. Mas essa forma muito simples, toda vez que um de vocês, meus irmãos, estiver vendo um vídeo e ver o Union, toda vez que você piscar e expirar, você vai estar doando energia para ele. Para que ele possa estar enviando energia para a Ruanda e auxiliar nos nossos irmãos espirituais. A menos, é claro, que você não queira fazer essa doação. Então, você diga, eu não quero doar para o Union. Não tem o menor problema. O tempo de vida do Union. Quando eu vou criar um servidor, eu tenho que fazer uma determinação de quanto tempo ele vai existir. No caso do Union, eu coloquei ele como uma existência perpétua. Ele vai existir até que ele seja destruído. Como eu destruo um servidor? Você, no ato da criação dele, você fala para ele e diz, você está sendo criado e você vai ter uma existência de tantos anos. Ou você pode fazer como eu fiz no ato da criação dele, que está sendo agora junto a vocês, eu digo, Union, você terá existência perpétua. Agora, a ritualística que eu utilizei, eu utilizei a fumaça, o elemento fogo, a energia das velas. A energia da água e a energia da terra, onde a mesa está postada para que possa ter ele acima dela. Os elementos ajudam muito nessa questão. Meus irmãos, o porquê que eu falo dessa forma e porquê que deve existir sempre no ato da criação do servidor, toda a definição da função dele, do tempo de existência, é por uma questão de segurança. Porque alguns servidores, com o passar do tempo, alguma dessas formas, pensamentos, elas ganham consciência própria. E devido à alimentação e tempo de vida e o que ela viveu, a consciência dela pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Tudo vai da forma de como você trata e lida com ele. Em outros ritos magísticos, chamam essa forma-pensamento que tem consciência de tupa. No meu caso, eu chamo de forma-pensamento. Não tenho, não vejo... Eu não utilizo muitas nomenclaturas de outras culturas. Eu utilizo da minha cultura magística, que é sempre a cultura magia dentro da... Cultura magística dentro da Umbanda. Dentro do panteão de Umbanda. Então, eu chamo de forma-pensamento. Engraçado que esse panteão, se você prestar atenção, a nomenclatura dele é muito coligada com a nomenclatura utilizada tanto no catolicismo quanto na cultura espírita. Então, esse é o Únion e ele vai estar nos ajudando, ajudando vocês, meus irmãos, a terem uma melhor compreensão de todo o conteúdo que foi. Que foi, e aqueles que ainda serão passados aqui na rádio, e a função de enviar energia para a Umbanda, que todos nós vamos doar essa energia para estar vindo a auxiliar o nosso país daqui para frente. Eu acredito nisso. Isso não é uma forma de cultura magística nova. Isso é algo bem antigo. Tão antigo quanto os sigilos e os pantáculos. Estou passando isso para vocês de uma forma aberta e segura. Conto com a ajuda de vocês para estar vindo a desenvolver esta minha magia. Conto com a ajuda real da energia que vocês vão estar doando quando vocês piscarem e expirarem vendo o conteúdo da rádio. E vocês podem estar criando os seus dessa forma também. Vocês podem estar vindo a criar um servidor e dar uma função para eles, para auxiliar na sua caminhada aqui na matéria. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço a todos vocês por estarem acompanhando o meu trabalho. Agradeço a todos os apoiadores da rádio. Se você ainda não é um apoiador, dá uma olhadinha lá no link da Apoia-se. Nos ajude a cada vez mais estar trazendo material para vocês. Está criando coisas para auxiliar a caminhada de vocês. E também está auxiliando a minha. Quanto mais condições eu tiver de comprar material, mais eu vou estar passando para vocês. E a todos os irmãos que não conhecem também o site da Rádio Reforma Interna EAD. Eu peço, dêem uma olhadinha lá na rádio. Já tem o curso de magia lá. Tem muito conteúdo bacana para auxiliar vocês. Tá bom? Meus irmãos, eu agradeço a todos mais uma vez. Espero que o conteúdo que eu passei para vocês aqui hoje seja um conteúdo agregador. Usem com sabedoria. Tá bom, meus irmãos? Sempre visando o seu bem-estar, a paz e o amor que vocês têm para vocês e que vocês podem estar passando para a sua realidade. Ou seja, para as pessoas mais próximas à sua volta. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.